Eu não considero eles tão família real assim, mas eu tô mais na família real com essa coroinha do que os dois. Hoje eu vou falar de Harry e Mega, cabelo de fogo real e meguinha. E mais especificamente, o material que eles colocaram lá na Netflix. Ao invés dos dois fazerem terapia, eles vão lá e falam assim, Netflix, será que a gente pode monetizar nossas reclamação na Netflix? Sim, claro, não, vai dar super certo. Pera lá, né? Eu pensei muito sobre qual era a melhor maneira de resumir, criticar, dar a minha crítica, né? Não que eu seja a Isabela Boscovi, quem sou eu perto da diva? O que eu sou é sommelier de tretas gringas de tutupão. Inclusive, sabe qual que é meu nome? Breno Moreiro, muito prazer. E aí você pode me seguir em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Eu estou muito postadeiro, não só aqui no YouTube, mas em outras redes também. E aí, quando você segue todas essas redes, sabia que elas formam um ecossistema? E seguindo elas, você se torna automaticamente um cristal. E é com seu brilho que esse ecossistema se mantém funcionando? Poxa, que poesia, que bonito, né? Então vai seguir todas essas redes, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Porque a gente tem treta sempre sendo servida e com qualidade, com bom tempero, com bastante sal. Eu sei que esse vídeo não está saindo assim dias depois do documentário, não. É meses, mas, ai, sinceramente... Ai, eu estou com uma preguiça de Harry e Meghan. É tanta necessidade de atenção. Ao mesmo tempo que eles ficam assim... Mas a gente é doidinho por privacidade. Deixa eu te contar, amores. Quem quer privacidade simplesmente vai pro meio do mato sem falar nada pra ninguém. Não fica dando satisfação, aparecendo, dando entrevista, escrevendo livro, contando sobre a própria vida. Desde quando era criança. Não vai pra Netflix fazer documentário de seis episódios. Pra me encher a porra do meu saco. E aí, eu pensei assim... Ah, é? Eu vou acabar, então, com esses dois. Eu vou fazer análise de episódio por episódio. E aí, gente, eu comecei a tirar prints. E assim, são seis episódios, né? Eu não vou ver o episódio, absorver toda a informação e achar que é isso. E vou fazer aqui o vídeo. Não, porque se eu fizesse isso também, ia dar mais de cinco horas. Porque os episódios são quase de uma hora. Mas se a gente multiplicar cinquenta vezes cinco, vai dar mais pra cinco horas do que pra seis. Enfim. Os produtores perguntam assim... Ah, então, conta aí desde quando vocês vão falar do documentário. Os dois vão falar desde o início, de quando eles nasceram. Não é sobre Harry e Mega? O que tem a ver, então, com o tal antes? A história do Harry, todo mundo já sabe. Ai, que a gente vai dar detalhes exclusivos. Não deu nenhum. Esse spoiler eu já vou te dar. O que eles queriam é riscar fósforo e tacar fogo no parquinho. Que é só isso que eles sabem fazer. Esse só vem com um tiquinho assim de gasolina, que já tá acabando, né? A gasolina, no caso, vai falar que esse foro da família real. E o fogo vai falar assim, revelações bombásticas. Mas, gente, não vai ter mais fogo. O cabelo de fogo real não tá conseguindo sustentar essa chama. Muito menos a Mega, hein? E aí, eu escrevi um negócio aqui, não. Que eu fui muito bom no meu poder de síntese. Que foi... O resumo deles é eles falando sobre o seu tempo na família real. Contando a história de um romance esperançoso, fantasioso e frustrado. E que foi frustrado por uma instituição impiedosa e com intensa intrusão da mídia. Slay. O documentário já começa com um tom bem... Como que eu posso dizer? Assim... Pra criar uma tensão. Essa é a história sendo contada em primeira mão por Harry e Meghan. Usando arquivo pessoal jamais visto. Era tudo coisa de Instagram, tá? Basicamente. Todas as entrevistas foram completadas em agosto de 2022. Tirando deles da reta, né? Que teve o que? O falecimento de Dona Beta. Os membros da família real recusaram-se a comentar sobre o conteúdo desta série. Eu queria até arranjar essas lanternas aqui, ó. De alerta. Que toda vez que eles contam uma abobrinha, eu ia apertar. Porque começa lá no início o bocó do cabelo de fogo real no aeroporto. Gravando com o telefone dele. Falando sobre o encerramento das atividades. E ele estava a caminho de Los Angeles. Essas atividades eram a renúncia dele da família real. Aí ele começa assim... Que conversa assim, né? Com a batata na boca. Eu te respondo. Sabe como você veio parar aqui? Fazendo merda. Ai, meu dever é manter minha família segura. E vai se criando um clima de trauma mal resolvido aí, né? Tem um negócio que eu já falei ou eu não falei. Eu falo muito com a Camila. A minha massagista aqui de BHQ. Ela tem mãos de fada. E a gente fofoca muito enquanto faz a massagem. Vou deixar o arroba dela aqui. Caso você queira estar indo lá. É arroba Mila Sam Souza. E a Camila é muito fã de Harry e Meghan. Inclusive, eu queria deixar esse vídeo a Camila, tá? Porque ela me pediu muito. Voltando, né? Eu acho que a Meghan sabe muito bem alimentar os traumas do Harry. E fazer com que isso se torne vantajoso pra ela. No sentido de ela conseguir manipular o Harry nesse sentido. E coagí-lo. Tipo assim, ele já queria fazer as coisas. Mas ela risca o fósforo, entendeu? Pra falar assim, isso vai mesmo. Vai mesmo. Ele tem esse trauma com a mãe dele, né? E aí agora, tudo que a Meghan quiser desencadear pra falar assim. Ai, mas eu preciso tanto de proteção do meu maridinho. Ele vai falar assim. Eu protejo, Meghan. Aí depois, corta pra Meghan. E aí eles têm um apelido que eles usam. Que é H&M. Gente, eu tomei ranço pelos apelidos, tá? Ai, que o H... O H é H em inglês. Ai, que a M... Ele tava em Londres. E ela em Vancouver. E ela já começa a chorar. Ela tem um suspiro dramático assim. Câmeras, né? Ela tem que fazer o VT. Gente, você imagina. A Meghan e o Harry no BBB. Gente, rendem demais. Aí ela... Nem sei por onde começar. Então não começa! Não devia nem ter começado, minha filha. Quer privacidade? Fecha tudo. E vai viver no mato. Por favor, ninguém aguenta mais vocês dois reclamando em veículos diferentes. Ai, vou lançar o livro. Não, que agora eu vou dar uma entrevista. Não, que agora eu vou fazer um documentário. Não, que a gente quer privacidade. E aí eles ficam... Ai, que a gente é vítima de tudo, né? Mas ainda gosta de manter o vínculo com a família real, né? Aí ela fica assim... Eu só quero superar isso. Não sei mais o que dizer. Então não diz nada. E aí, gente... Esse documentário sabe o que me irrita? Nossa senhora. É todo um malabarismo pra criar um clima de drama. É as músicas. Aí toca uma música clássica dramática ao fundo. Aí o Harry. Ninguém sabe a verdade completa. Nós sabemos. A instituição e a mídia também sabem. Não. E aí tem uma parte lá no documentário que eles resgatam uma entrevista antiga da Meghan. Que aí ela tá lá no Hello Canada em 2015. E aí pergunta se ela prefere o William ou o Harry. Ela diz que... Ai, não sei. E aí a menina fala assim... Ai, fala que você prefere o Harry. Aí ela... Ai, Harry, tá bom. Um ano depois, estavam os dois se juntando. Aí o Harry vem e fala assim... Isso só mostra o quão pouco você sabia sobre a família real. Essa forçação de achar que uma mulher de quase 40 anos... Não sabia da existência da família real. Sendo que assim... O Canadá faz parte da comunidade das nações. Ó, gente. Esse negócio de história de amor deles realmente não passa de historinha. O Harry é um bocó, né? Eu cheguei à conclusão mesmo. Definitiva nesse documentário. E vale lembrar que a Meghan é atriz. Ela não é roteirista. O tanto de furo que aparece na história deles nesse documentário. Não cabe aqui nesse vídeo. Mas eu vou tentar ao máximo mostrar a todos. Aí o Harry começa assim... Lá nas galinhas, gente. Estou aproveitando a coisa que usou lá na entrevista da Oprah. Ó, 2020. Aí o Harry... Eu sacrifiquei tudo pra me juntar ao mundo dela. Meu Deus! Disney! Corre aqui! Um príncipe que abdicou da vida de príncipe pra viver com a plebeia. Ai, que bonito. Ó, meu Deus. Pra dar um clima de magia e romantismo. Mostra a Meghan com a menina no peito, no canguru, jogando milho pras galinhas. Ô, gente, como é plebeia, né? Ai, gente, vai ver que a Meghan é muito plebeia mesmo. Fazer um blog sobre como viver bem. Comprando sapatos caros, restaurantes caros, viajando pelo mundo. Mas ela... Muito simples. Muito simples. E aí, a produtora pergunta assim, qual que é o motivo do documentário? O que que você quis fazer? Ai, a Meghan... Hum... Porque ninguém sabe quem sou eu. Realmente, Meghan. Ninguém sabe quem é você. Porque você é flopada. Aceita, tá? Deixa de ser leonina por um momento. Não acho que todo mundo tem que saber quem é você. Ninguém tá mais interessado em saber quem é você, amiga. Já saiu da família real, já fez todos os cancels que você tinha que fazer. Aí, o Harry... Começamos a nos documentar. E assim, não usaram praticamente nada. Aí, a Meghan fala... Ai, pessoas contam nossa história. Faz mais sentido ouvir da gente, não? Aí, ela, tipo, achou que ia lacrar... Meghan, a sua história que você contou aqui no documentário... E o que a gente já sabia não mudou nada, mona? Aí, eles começam a contar do início do namoro. E nessa parte, me irrita muito que eles começam a fazer montagem... Das mensagens que eles trocaram num fundo cafona de flores. Aí, o Harry diz que tava no Instagram e viu a Meghan com filtro de cachorrinho. Aí, ele falou que foi paixão à primeira vista. O paixão é o primeiro filtro, né? Aí, ele... Ai, orelhas de cachorro... Foi o que ele viu de mim. Aí, a amiga dela falou assim... Olha, tem um conhecido meu, um amigo, que tá afim de você. E é o Rez, príncipe Rez. Aí, a amiga tá assim... Príncipe Rez? Qual que é o perfil dele? Eu não sei nada de família real. Dá uma ajuda. Nossa, gente, a amiga é muito pick me. Eu não aguento. E aí, o Harry é assim... Eu tomo as decisões com o coração. Tal qual a minha mãe. E aí, ele... Harry, conta a sua história aí. E ele vai desde o dia que ele nasceu. Gente, tem... Lá em White to Lotus, tem uma cena que a Tânia fala assim... Ai, me conta, como que você veio parar aqui? Aí, ela responde assim... Tá, vou te contar. Eu nasci em... Tananana... Aí, o cara... Nossa, você vai começar desde o início mesmo? E ela... Sim. Tal qual o Harry. E a Tânia é na Apple Baby também, né? Tal qual o Harry. Os na Apple Baby... Eles acham que, tipo... Tudo tem que ser entregue na mão deles. Que eles merecem o mundo. O mundo tem que mimá-los. Que o mundo tem que dar ouvido pro mimimi deles. Enfim, né? Os dois são na Apple Baby. A Mega também é na Apple Baby. Flopada, mas é na Apple Baby. Ele começa a falar do nascimento dele. Das lembranças que ele tem da mãe. Tipo assim... Amigo, sua mãe faleceu? Você já era adolescente? Não vem falar que você era uma criança de três anos, não. Aí, ele diz que só lembra da risada dela. Porque meio que bloqueou as memórias que tinha de Diana. Ai, mas quando tinha paparazzi, eu lembro de chorar. Uai, eu tinha esquecido que não lembrava das coisas da mãe? Como que você lembra do paparazzi e não lembra da mãe? Aí que eu falo que tem furo nesse roteiro, entendeu? E aí, o Harry fala assim... Eu tinha muito medo, quando eu conheci a Megan... De que ela se assustasse com o assédio. Porque ela é flopada, né? Tadinha, ia ser assédio demais. Coisa que ela nunca teve na carreira dela. Por isso ficamos em segredo por muito tempo. E aí, mesmo assim, nenhum dos dois desconfiou... Que teria assédio no futuro do relacionamento. Não, gente, eles são muito inocentes. Dois cavalos velhos, mais de 30 anos nas costas. Será que o mundo vai querer saber de tudo que a gente faz? Porque eu sou da família real. E você é uma atriz americana. Que se casou comigo? Será que o povo vai querer saber disso? Ah, não sei, Megan. Aí, o Harry de novo, né? Fiz o que fiz pra proteger minha família. Pra evitar o mesmo fim da minha mãe. Mona, continua. Muito do que a Megan é... E como ela é... É parecido com minha mãe. Meu Deus! Deixa a sua mãe descansar em paz! Para de colocar ela em tudo que você faz na vida. Coisa que não tem nada a ver. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, muito bom. Sobre o tanto que a Megan é parecida com a Lady Di. Aí você vai amar, eu tenho certeza. Se inscreve aí pra não perder, viu? E aí, tem uma mentira aqui que eu queria... Tá? Deixar bem claro. Que o Harry fala que ele era muito perseguido pelos paparazzi. E aí ele descreve que ele foi assediado, enquanto rola uma montagem lá no documentário, de um monte de imagens com o Harry cercado por fotógrafos em saídas dele de rolê. Só que a realidade é que o príncipe Harry, supostamente... Com toda certeza que ele é biscoiteiro também, ele só não assume. Posou pra fotos em noites de balada. Que ele foi lá dar o rolê dele. Pra ajudar a promover a boate que era de um amigo. E deu certo, né? E ele fez isso não só uma vez, mas várias vezes. Ai, que... Primeiro eu vou sair lá pelos fundos. E aí os paparazzi lá esperando e... Ai, Harry, Harry, Harry. E aí depois ele começou a sair pela frente. Ai, ele é muito assediado pelos paparazzi, coitado. Inclusive, o amigo dele disse pro The Sun que o Harry concordou em sair pela saída exclusiva dessa casa noturna que se chama Chelsea Public. Que era do amigo dele, Guy Pelle. Isso tudo pra ele ser fotografado e gerar um buzz. Uma publicidade orgânica pra boate do amigo. E aí o tal do Pelle sabia que assim... Claro que uma foto do Harry em frente à boate dele ia dar muita exposição. E não deu outra. Aí uma fonte disse assim... Abre aspas... Harry começou a se tornar frequente no final de 2010 nessa boate. Guy Pelle era seu amigo e conseguiu que Harry viesse. O que foi incrível para o bar. Pelle geralmente o fazia entrar e sair furtivamente pela porta dos fundos. Foi ideia dele pegá-lo na porta da frente algumas vezes. Harry foi fotografado e bum! O clube realmente decolou. Mas não. Ele quer dizer pra gente que ele tava sendo perseguido pelos paparazzi. Depois da época de rebeldia do Harry, ele fala assim... Eu era só um menino lidando com o trauma de perder a mãe sozinho. Aí eu quis ir pra Botsuana pra viver uma vida diferente. E me apaixonei pelo país. Minha segunda casa. Por que que não foi morar lá então? Você queria privacidade, que lá era tudo bom, diferente do mundo que você vivia. Fosse lá viver com sua mulher? Não amava todo mundo? Era sua segunda casa? Não, vou pra Califórnia. Califórnia, Los Angeles. Quero privacidade. Mona, é onde todos os famosos estão. E você quer ter uma mansão na Califórnia e falar que você quer privacidade? De ser safado. Mas nem tem aquela coisa. Você acha que se ele fosse morar na Botsuana, ele ia fazer uma série documental pra vender o mimimi dele pra Netflix? Netflix, tão pobrinho, né? Ele precisa, precisa fazer essa série pra Netflix, coitado. Aí a Megan fala assim, o Harry me chamou pra ir visitar a Botsuana. Aí eu fui, né? Tinha uma folga. Mas, na verdade, eu não queria falar sim de imediato. Respondi, vou pensar. Pick me. Aí o Harry, dois dates e a gente foi pra Botsuana passar cinco dias. Ai, como a gente se ama. E aí, olha com que a Megan é esperta. Ela perguntou assim, estamos seguros na Botsuana? Aí ele, sim, está tudo bem. Prometo que vou te manter segura. E eu acreditei nele. Você teve muita fé e confiança em mim, disse o Harry. Parecia tão certo e tão normal. Megan, olha, eu dou os parabéns pra senhora que você sabe... Sentiu um cheiro de trauma ali e falar, é aqui que eu vou abocanhar. Como deixar um macho doido? Alimente o trauma dele. Constantemente. Ah, o negócio que ela fala de tão simples. Ah, eu sou tão simples. Aí tem, no início, ela jogando milho pras galinhas, né? E no outro, a amiga, sim. Ai, a gente gostava muito de tomar chá e champanhe na Bergdorf Goodman. Essa Bergdorf Goodman é simplesmente uma loja de departamento de luxo na 5ª Avenida em Manhattan. Tá? E aí, esse trem é fundado desde 1899. Ou seja, é dinheiro velho. Aí, você quer acreditar que a menina que ia em loja de departamento de luxo em Nova York, com a cidade, o olho na cara, plebeia, simples. Ah, pra cima de mim? Não. Ah, como eu vou jogar abelho pras galinhas. Aí, a amiga conta do dia que a Megan tava contando com quem que ela tava namorando. Aí, lá, é amiga, você não vai acreditar quem que eu tô namorando. É o príncipe Harry. E a amiga, assim, eu podia simplesmente sentir todo o corpo dela vibrando. Você tava se dando bem na vida, né? Amarrando sua égua num burro muito bom. E aí, depois começa a falar sobre como é a relação da mídia com a família real. Aí, tem uma moça que fala assim. Existe essa ideia de que, basicamente, permitimos que a realeza exista com a condição de que tenhamos direito a informações constantes sobre suas vidas. E acho que isso afeta, principalmente, as mulheres da família real. Nossa, Mona, você inventou a roda. Não, não. Gente, traz um prêmio Nobel pra essa kinga que descobriu o jornalismo de fofoca. Não. A família real é sustentada por imposto. E nada mais justo do que o povo, pelo menos, ter o quê? Uma satisfação. De que é que acontece na vida deles. Ué, estão pagando. Então, deixa eu ver o que que tá rolando ali. Aí, o moço tava falando assim. Olha, se vocês quiserem visitar um museu. Se quiser ver um pouco de Londres. É melhor fazer isso agora. Porque sua vida vai mudar. E eles... Não, não. A gente vai ser diferente. Não vai ter assédio na nossa vida. Eu sou tão plebeia. Aí, a Mega falou assim. Certo. Vou agir como se estivéssemos no mato. Ingenualmente, eu não sabia no que estava me metendo. Mas, confio que você vai me manter segura. E me ajudará a sobreviver a isso. A Isabela Boscovi fala que a Angelina Dioli é muito vaidosa com as câmeras. A Mega, a mesma coisa. Tem uma câmera aqui. Aí, tem uma câmera que mostra ela de rosto aqui. Uma câmera aqui. Uma câmera aqui. Mona, só dá o seu depoimento. Não fica preocupada em ângulos. Ai, será que eu vou estar bonita nesse ângulo? Ai, nesse. Ai, nesse. Não, é que eu sou tão inocente. Eu só quero contar a minha história. Tô bonita. Já não basta a vaidade de estar contando a sua história flopada para Netflix. E achar que tava inventando a roda do... Nossa. Eu vou acabar com a família real. Mona, não tá lá. Mesmo com o Rei Charles agora, a família real continua lá. Tendo você ou não. Outro furo de roteiro do Harry. Ele fala que toda namorada que ele teve, sempre teve um assédio da mídia muito grande. E aí, nessa hora, ele começa a falar do hate que a Meghan recebeu. Pra terminar o episódio, né? E criar um gancho pro outro. Porque esse episódio não teve nada demais. E aí, tem uma parte que eu só queria fazer um adendo aqui. Que ele fala assim. Mas a gente não sabia que a gente ia passar por tanto assédio. Eu não sabia que proporção isso tomaria. Ao mesmo tempo que ele fala que toda namorada que ele teve, acontecia isso. Que eles mantiveram em segredo lá no início. Mas não. Agora, eles são tão inocentes que não achavam que ia tomar essa proporção. E aí, a música de encerramento. A letra fala. Parecia que você seria o meu destino. You're all I need to get by. Que é uma música do Marvin Gaye com a Tammy Terrell. Vocês estão querendo escrever uma historinha da Disney, né? Não, só pode. Mas não é o suficiente, tá? Pode fazer a montagem que for, etc e tal. E agora, a gente vai pro episódio 2. Aí, o episódio 2 começa com todas as manchetes. Essa é a nova namorada do príncipe Harry? Logo quando a notícia foi divulgada, acho que sentimos um tremendo alívio. A atriz Meghan Markle teria conquistado o coração do bad boy real, o príncipe Harry. E a amiga, quando eu vi as manchetes, fiquei feliz por ela. Uai, não é vocês que queria esconder ao máximo? Não tô entendendo. E a justiça seletiva, né? Não é normal fotógrafos seguindo a gente o tempo inteiro. Mas assim, se for falar de normalidade, Harry, você acha legal uma família real em pleno 2023 que ganhou riqueza a partir da exploração de países pelo mundo. Além de não só explorar, colonizar esses países e gerar um fosso financeiro e também de desigualdade social. Não só dentro desses países, mas também perante ao mundo. Desequilibrando a relação econômica que esses países têm com o mundo. Isso tudo pra o quê? Juntar pedra preciosa pra fazer coroa pra sua família usar. Sendo que, além de toda essa exploração, a sua família se diz tocada por Deus. Tem um monte de empregado pra vestir a própria roupa. E você acha que é injusto você ser perseguido por paparazzi? Não. Começa a enxergar além do seu umbigo, seu imbecil. Aí o povo tá lá tirando foto da família dele, porque a família é pública. E depois de tudo que a família faz, você se sente explorado porque tem fotinha sua sendo tirada. Olha todos os países que sua família fez questão de colonizar. Olha as joias que tem tudo na sua família. Para de fazer documentário reclamando da vida de privilégio branco no mais alto nível que você tem, homem. Aí ele volta a falar de novo, né? Eu vou mudar o nome do Harry pra príncipe mimimiimi e Harry mimimi megan. Me do inglês de eu. Mingam. Mingam. Meu. Eu, eu, eu. Melgan. Aí ele fica assim. Ai, tão parecido com a minha mãe. Eu acho que é tão apelativo mostrar a história da mãe dele. Quando tá falando da história dele com a esposa. Tipo assim. Mãe, esposa. Se você começa a juntar as duas coisas ali. Mãe, esposa. Tem um termo pra isso, tá? Se chama mami issues. E aí a observação que eu queria fazer também é assim. Cadê os amigos famosos da Megan? Para depoimento aqui nesse documentário. Que é muito fácil chamar os anônimos, né? Que ninguém sabe quem são. Não tem uma prestação de conto. Uma satisfação. Se vocês querem engalobar o povo que tá assistindo. Beleza. Coloca o anônimo. Mas assim. Que que adianta ter esses amigos anônimos? Eu nem conheço. Que confiança que eu vou ter nesse povo? Concordo que foi exagerado o que os tabloides fizeram, né? Principalmente o negócio do abacate. Esse pra mim é o ápice. Mas gente. Leva na esportiva também, né? Ai, não dá pra ser tudo a ferro e fogo, não. Mas assim. Também não precisa colocar a Megan como uma menina inocente. 100% boazinha. Que foi corrompida pela mídia. Ela só quer rebater as coisas, entendeu? Ela não quer falar assim. Olha, eu sou a Megan. Eu sou assim. Eu sou assim e tal. Não, ela só fica assim. Ah, eu não fiz isso. Documentário inteiro. Não, eu não fiz isso. Você acredita? Não, gente. Que eu não fiz isso. O Harry. Olha lá a mídia. Falando que eu fiz isso. O Harry não fiz. Isso é coisa de menina de 5 anos de idade. E aí ela fica. Ai, que ninguém me ensinou a me comportar na família real. Mona, tinha um cursinho pronto pra você na Netflix. Olha que coincidência. 5 temporadas tem aí, ó. Hoje em dia. 5 temporadas de The Crown. Tudo romantizado. Bem mastigadinho. Pra bonitófera entender como que funciona. Ai, não sabia nem fazer cortesia pra rainha. Não vem, Megan. Aqui não. Aqui eu não dou moral pra gente sonsa. Aí, ó. Eu queria, inclusive, agora dar um papo reto pro Harry. Porque assim. Entenda que você já nasceu em segundo lugar na sua família. E isso vai ser pro resto da sua vida. Só que você é do tipo de egocêntrico. Que acha que todo mundo tem que te bajular o tempo inteiro, né? Príncipe. Ai, gente. Tem que aplaudir. Ele é príncipe. Que você nasceu em berço de ouro. Com todo mundo fazendo as suas vontades. Você não precisando botar a mão na massa pra nada. Tudo era entregue em bandeja de ouro. Literalmente. Pra você. E não sabe fazer as coisas por conta própria, né? Um grande marmanjo. Que não amadureceu. Principalmente aqui na cabeça. E aí, pra você manter isso. De... Ai, todo mundo me deve alguma coisa. Entende. Eu tô dando esse conselho não só pra você, Harry. Mas pra todo mundo que tá aqui assistindo o canal. Ninguém deve nada a ninguém. Viva a sua vida como se ninguém te devesse nada. E você vai se sentir muito melhor. Porque você não vai ficar esperando coisas das outras pessoas. Entendeu? Você vai fazer as coisas porque você quer. As coisas vão acontecer porque você acha que merece. Não fica esperando nada de ninguém, não. Vai lá e faz. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa por você. Oh, que bom. Mas não fica contando com isso, não. E aí, pra ele manter toda essa narrativa. Essa historinha de que... Ai... Sou tão indefeso. Ele pega todo o trauma mal resolvido com a mãe dele. E vai jogando assim, ó. Trauma. Meu trauma. Aqui, ó. Meu trauma, gente. Cuida de mim. Tenho trauma com minha mãe. Eu acho que existe, assim, um sinal fortíssimo de confusão mental do Harry. Que ele mistura passado, presente, futuro. O tempo inteiro ali, ó. É o trauma com a mãe. É... Não, que minha mãe tá aqui, ó. Cara da minha filha. Não, que minha esposa é a cara da minha mãe. Não, que não sei o quê. Vai saber organizar as emoções. Fala assim, não. Isso é do passado. Ok. Vamos seguir em frente. Não, isso é o que eu tô vivendo agora. Ok. Futuro? Não. Não, o que ele faz é o quê? O que ele faz é monetizar o trauma dele. E aí, a combinação perigosa de Harry e Meghan se dá pelo fato de ele não ter essa organização mental e ela, sabendo muito bem como alimentar o trauma dele, dá todos os gatilhos necessários pra bancar o papel de vítima. Porque é assim que hoje vocês se sustentam. Se pagando de vítima. Três anos depois de sair da família real. Até hoje eles estão falando disso. Superem! O que mais tem de novo pra revelar que não revelou antes? Nada. Mas não. O que a gente vai contar é o nosso histórico arquivo pessoal jamais revelado. Até quando vocês vão ficar exprimendo esse assunto? Bancando o papel de vítima. Por falar em papel de vítima, tá aí os dois maiores sintomas. O primeiro. Não saber assumir responsabilidade dos próprios atos. Não bancar, tipo, ah, e sair da família real, é isso mesmo, bola pra frente. Não. Três anos falando do mesmo assunto. Dois. Não conseguir aceitar circunstâncias da própria vida. Que não é uma vida ruim. É cheia de privilégio. Mas o homem só reclama. Reclamando de viver uma vida de príncipe. E aí o mais engraçado também que eu acho é... Não, que eu vou renunciar ao papel. Eu renunciei à herança também. Já que você não é conivente com tudo que sua família faz. Com tudo que sua família recebe. Larga a mão da herança. Mas não. Ele fala que ele tá pobre. E mesmo assim vai receber a herança da família dele. Mas não, eu tô tão pobre que eu preciso fazer esse documentário aqui pra Netflix. Se te faz tão mal. Corta os laços completamente então, bonitão. E pra Mega, eu queria dizer outra coisa. Mega, você é básica. Aceite isso, tá? E só se tornou relevante porque entrou pra realeza. Se não, você ainda tava fazendo sustos. Papéis nem secundário. Quaternário. Você é muito frustrada porque desde pequena você queria ser famosa. Você mesma diz. Tem arquivo lá gravado. E aí não conseguiu essa fama mundial como atriz. E aí agora que você conseguiu essa fama mundial por entrar na realeza. Fala. Mas na verdade não foi porque eu entrei pela realeza. Não, é que eu sou o Mega Marco. Ninguém sabe da sua história. Tanto é que você tá tendo um esforço de contar ela aqui pela Netflix. E aí ela quer cortar laços com a família que impulsionou a carreira dela. Pra fazer a gente acreditar que ela é famosa por si só. Ela nasceu pra brilhar. Mega Marco. Mas ainda assim, vive escorada em toda migalha de atenção que ela consegue. Só de mencionar que ela é da família real. Mania de grandeza, né? Ainda por cima. E aí essa perseguição contra a Megan também me irrita muito, sabe? Porque aí o Harry diz também que a perseguição que a Megan sofreu foi muito mais grave do que as outras mulheres da família real. Porque no caso da Megan, seria por causa da cor dela. Isso tudo eles começam a falar no terceiro episódio. E aí eu acho que tinha que ter assim uma parte da história que eles iam tirar pra falar da junção assim. De raça, classe, feminismo. Que simplesmente não teve. O terceiro episódio foi só mimimi. Ficou maçante. Assim, é uma história datada desses dois que eles estão tentando contar. Que essa coisa de conto de fadas em pleno século XXI já não cola mais, tá? 2023, ó, bola pra frente. É uma história fofa? É. Não acho que tem essas fofuras todas que eles querem contar pra gente também, não. Que assim, ai, uma garota brilhante, inteligentíssima. Se apaixona pelo príncipe sem ter ideia nenhuma de quem ele é. Por isso, ela é a única que o ama pela sua verdadeira essência. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Um minuto de silêncio. Depois dessa pataquada que estão querendo contar aqui. Inclusive, eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Aí eu vou dividir ele em duas partes. O próximo vídeo eu vou contar sobre os episódios 4, 5 e 6. Que aí o documentário começa a ficar um pouquinho melhor, mas não tenha grandes esperanças, não. Mas eu vou te esperar no próximo vídeo, tá bom, Cristal? Muito obrigado pela sua companhia. Deixa o like, se inscreva no canal, comente a sua opinião. Se você assistiu ou quer assistir ou não quer mais assistir esse documentário. E eu te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau, tchau.